Pode vir com o bolado, vem com o Ed, vem com o Bond Hoje a brincadeira vai ser de Pixcon Hoje a brincadeira vai ser de Pixcon Vamos nos esconder ali dentro do carro Vamos nos esconder ali dentro do carro Ai, safada Mas que amiga louca, mas que amiga louca Eu falei pique, esconde ela esconde, eu piro na boca Mas que amiga louca, mas que amiga louca Eu falei pique, esconde ela esconde, eu piro na boca Mas que amiga louca, mas que amiga louca Eu falei pique, esconde ela esconde, eu piro na boca Ai, safada Pode vir com o bolado, vem com o Ed, vem com o bonde Hoje a brincadeira vai ser de bico esconde Mas pode ficar tranquila, não vai dar nada errado Vamos nos esconder ali dentro do carro Mas que amiga louca, mas que amiga louca Eu falei pique, esconde ela, esconde eu, piro na boca Mas que amiga louca, mas que amiga louca Eu falei pique, esconde ela, esconde eu, piro na boca Mas que amiga louca, mas que amiga louca Eu falei pique, esconde ela, esconde eu, piro na boca E aí DJ de mix, terror de interior de São Paulo, não tem jeito Mix Produções Anota aí caralho, a número 1 do interior Oh, porra Oh, porra